Campeonato Caruaruense de Futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos, TV Criativa, criatividade sem limites. Nesse exato momento a autoriza está rolando, a bola está valendo, é a segunda divisão do Campeonato Caruaruense, Coritiba e Bahia pra você aqui na telinha da TV Criativa. Aí prepara-se o Fábio, vai autorizar ali o César Leite, está valendo, Fábio na bola, expectativa, Fábio bateu direto, Bruno! Bola que vai viajando, subiu a defensiva, sobrou para o Romero, vai marcar, bateu, guardou! Gol do Coritiba! Romero! Agora, Coritiba tem um, Bahia não tem nada! Você acompanha na segunda divisão do Campeonato Caruaruense, olha o lançamento, para o René, vai empatar, escapou! Escapou a bola do René, domina Fábio, vai encarar na marcação, botou na frente o Fábio, invadiu a área, boa jogada, vem por baixo, afasta a defensiva ali com o Adriano. Bahia chegando, se quiser tem o Everton, dominou o Everton, cruzamento, quem sabe agora o René dominou, botou na frente, botou mais atrás com o Álvaro, rolo, chute! Passou! É gol! Gol! Do Bahia! Álvaro! É dele! Álvaro Camisa, número 5! Tu toca na bola, Coritiba está valendo o segundo tempo! Da segunda divisão, você acompanha conosco, Coritiba 1, Bahia também 1. Então vai entrar o Bruninho, olha a bola tocada na frente, vai chegando o Bahia, botou na frente, não tem impedimento, livrou-se, pintou, bateu, guardou! Gol! Do Bahia! René! Vira, vira, vira que vira, agora o Bahia tem 2, o Coritiba tem 1! Prepara-se o Fábio, vai para a cobrança, ali o César Leite vai autorizar, está valendo, Fábio na bola, vai levantar na área, aí faz o levantamento, bola que vem na cabeça, pega bonito, Bruno! 8, estamos chegando a 29 desse segundo tempo, quem sabe agora na bola parada, correu o Fábio, bateu, guardou! E é perigoso! Do Coritiba! Fábio é o nome da fera! Tudo igual no Veracruz, 2 Bahia, 2 para o Coritiba! Vamos ver, chegando o Coritiba de novo, olha o cruzamento no segundo pau, vai pintar o gol, para fora! E é perigoso! Olha o Bahia, João Vítio, botou na frente, cruzamento, vai pintar, quem sabe agora bateu, espalma! Olha o Coritiba, lançamento é bom pela direita, vai descendo o cruzamento, não segura o pau, vai pintar o gol, para fora! Para fora, para fora, como é que perde um gol, deu! Dominou! Fez ótimo lançamento, tentando buscar aqui lá no ataque o Rabicó! Tentando chegar também, tem velhinho por ali, Fábio, tentou o cruzamento, a bola vai passando, botou na frente, cruzamento, passou! Gol! Do Coritiba! André Rábigo! 3 para o Coritiba, 2 para o Bahia, você Jatos, vai pensando aí, enquanto o Coritiba vai descendo aqui com o Júnior Pipoca, domina, opa! Que que é isso, César Leite? Aponta para o meio final de jogo, pela Liga Desportiva de Caruaru, 3 para o Coritiba, 2 para o Bahia! Campeonato Caruaruense de Futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos! TV Criativa, criatividade sem limites!